Olá pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo um pouquinho diferente para quem está começando a fazer curso de estética facial, principalmente a limpeza de pele. Então quem começa esse tipo de curso geralmente se vê perdida na hora de comprar os produtos que vai utilizar no curso. Eu senti um pouco de dificuldade nessa parte porque eu comecei um curso de estética facial e corporal e eu vim procurar vídeos de ajuda na parte de materiais dessa parte da limpeza de pele e não encontrei ninguém falando sobre isso. Então eu vim aqui falar para vocês quanto a gente gasta para começar o curso de limpeza de pele, quais os produtos que a gente mais utiliza para não haver desperdício, porque às vezes você compra em grande quantidade de um produto e acaba não utilizando e às vezes faz falta um outro produto. Então eu vou mostrar todos os meus materiais aqui para vocês, também vou mostrar uma indicação de kit de limpeza de pele com um precinho bem reduzido que eu sei que quem está começando agora na área não tem muito dinheiro para gastar, então o bom é economizar mesmo. Então agora eu vou mostrar os itens para vocês. Bom gente, um item indispensável são os descartáveis, então é sempre bom você comprar uma caixa de máscara que são essas máscaras aqui descartáveis ou você pode comprar aquela que está usando muito agora, aquela de acrílico que não é descartável, então aquela lá você pode limpar e utilizar novamente, ou comprar uma caixa dessa daqui que são as máscaras descartáveis. Também é indispensável o uso de luva, então você tem que ter uma caixa no mínimo de luvas porque usa bastante mesmo, cada limpeza de pele é um descarte. A touca também, elas vem assim no pacote grande e elas são pequenininhas, mas depois você abre e essa daqui também, você utiliza uma touca e a sua cliente utiliza outra, então vai bastante, então compensa muito o pacote grande. Agora outro item que vem bastante é esses palitinhos aqui, que são igual palitinho de picolé. Esse daqui é para você fazer a retirada dos produtos no pote de creme, fazer uma aplicação na face da cliente, ou você pode estar utilizando uma espátula dessas descartáveis, que também é só higienizar essas de plástico, higienizar e utilizar novamente. Aqui a gente tem um pacote do lençol descartável, esse daqui vem com cinco unidades, mas tem de 10, tem de 15 e ele vem assim também, depois você abre, é para maca grande. Esse daqui é o lençol, também usa bastante, é bom comprar sempre o pacote. Esse daqui é o cubarrinho, também é muito utilizado para colocar algodão e outras coisas aqui dentro, usar como lixeirinho também. Esse daqui é a cubeta, a cubeta é para você colocar o cremezinho também, na hora de fazer a máscara acalmante, passar a máscara acalmante, você retira do pote do produto, coloca aqui e depois passa na cliente. Olha, ela é bem molinha. Esse daqui é um pincel de estética, ele tem assim, que é como se fosse um de maquiagem e tem aquele que é tipo um leque, então aquele outro lá é mais utilizado porque tem menos desperdício. Mas eu comprei esse daqui porque só encontrei esse daqui o dia que eu fui procurar. Esse daqui é o extrator de cravos, eles chamam bastante de, deixa eu ver o nome desse aqui, cureta. Então eles chamam de cureta, mas eu chamo assim, mais fácil de entender, extrator de cravos. Esse daqui para você facilitar a remoção de cravinhos muito pequenininhos. Outra coisa que utilizam bastante é a gase, então essa daqui é bom você comprar pacote grande mesmo. Esse daqui eu comprei, nossa vem bastante, vem 500 unidades. Então esse daqui você usa muito a gase, então pode comprar pacotão. O algodão quadrado também tem que ser o quadrado, não é bom o redondo, porque esse aqui a gente retira essas camadas aqui, utiliza bastante. Então essa marca aqui é muito boa e eu gostei bastante desse daqui. Então o algodãozinho quadrado também é bom você ter uns três pacotes, porque usa bastante mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês o kit de limpeza de pele, que é bem econômico, indicado para você usar na sua limpeza de pele no curso ou já na sua clínica. O primeiro item que você utiliza é o sabonete líquido facial para fazer a limpeza da pele. Depois você utiliza um esfoliante facial, esse daqui faz a esfoliação toda da pele. Agora você entra com o emoliente, esse aqui tem trieta a 8%. Todo esse kit aqui é da marca VEDS. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Olha essa daqui é a solução emoliente. Depois de você passar a solução emoliente, você vai utilizar máscara térmica para fazer a emoliência dos comedões. Feita toda a extração, você entra com gel calmante para acalmar a pele. E por fim, você vai aplicar o gel máscara hidratante, que é para cliente ir para casa. Você pode aplicar esse daqui e depois o filtro solar por cima. Então esse kit aqui é muito legal, ele tem seis itens. É um kit bem completo, ele tem seis itens. É um kit assim que você economiza bastante tendo ele, ele rende muito. Então se você está começando agora, é bom você procurar produto de qualidade e que caiba no seu bolso para você começar a ter os resultados do seu curso. Então esses são os produtos que eu recomendo para vocês. Então gente, em média você vai gastar para fazer o seu curso de limpeza de pele uns 400 reais. Porque o kit já é quase 300 reais, você vai gastar uns 100 reais com descartáveis. E mais a máscara facial que é muito bom você ter porque facilita bastante o seu trabalho. Então, em média é isso que você vai gastar. Quando eu fui procurar, eu não tinha noção nenhuma, procurei bastante vídeo aqui e não encontrei. Então por isso eu fiz esse vídeo para vocês, já indicando os produtos para comprar e o que a gente utiliza mais nessa parte de limpeza de pele. Mas se você quiser se aprofundar em um curso de limpeza de pele, eu vou deixar o link aqui de um curso completo. Onde você aprende limpeza de pele, peeling facial, peeling de diamante. Tem vários tipos de peeling, vários tipos de limpeza de pele, limpeza de pele sem dor. Então são coisas bem legais, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Todos esses produtos também tem lá na loja Beleza 10, a maioria deles. O kit de limpeza de pele com certeza tem. Então eu vou deixar o link aqui também, aqui embaixo da loja Beleza 10, se você quiser adquirir o kit de limpeza de pele. Então eu trouxe essa dica para vocês porque para mim foi de grande importância saber disso e poder repassar para vocês. Posteriormente eu vou trazer vídeo de limpeza de pele para vocês conhecerem mais ou menos os ativos desses produtos aqui que eu fui indicando. Eu vou fazer uma limpeza de pele com eles para vocês verem os resultados. E o link do curso está aqui embaixo se vocês quiserem fazer. Então era isso, espero que vocês tenham gostado demais essa dica. Deixa o like no vídeo e se inscreve no nosso canal para ajudar na divulgação. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!